Oi meninas, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Eu quero começar pedindo desculpa por não ter postado antes o vídeo ensinando a fazer o restante dos materiais do anjinho e do tapetinho para fazer a base para o nosso pré-zap. Eu tive um probleminha que eu não sei o que está acontecendo. Gente, eu não estou conseguindo postar vídeos no canal. Não sei o que está acontecendo, vou tentar subir esse vídeo pelo celular, mas vamos lá. Essa aqui é a minha decoração de Natal. Esse é o meu pré-zap. Esse pequenininho aqui, gente, vou até pegar a pancha de perto, é o meu primeiro pré-zap, ó. Ele é minúsculo, ele fica abrindo uma caixinha na palma da minha mão, ó. Tá vendo? Ih, eu tava abrindo alguma coisa aqui. Eu acabei ganhando este outro aqui, este outro pré-zap, ó. Esse aqui, ó. que é em madeira, é todo artesanal, todo rústico. Eu coloquei o anjinho que eu ensinava vocês a fazer a primeira parte ali, ó. Tá vendo, ó. Ele ficou ali. Eu coloquei os olhinhos e a pouquinho é feito com miçanga. Eu ensinava desgatar o meu primeiro anjinho, o original, que eu ensinava vocês na receita, que eu sei como a base para ensinar na receita. E o tapetinho. Essa estrelinha aqui, gente, é um custodama super fácil de fazer, que eu aprendi a fazer com foto, pela foto, tá? Depois, se for o caso, eu ensino no canal como fazer esse custodama. A minha estrela guia, se você prestar bem atenção, eu também fiz ela. Ela é um custodama também. Ficou muito bonitinho. Você deve estar se perguntando onde foi que eu fiz um... Em que foi que eu fiz esse pré-zap tão pequeno? Gente, olha. É um banquinho que eu utilizei como base, para a minha árvore de Natal. Essa é a minha árvore de Natal deste ano. Deixa eu ver, foi toda. Ela fica na sala da nossa casa. E eu uso muito, eu sempre, quando eu estou arrumando ela, eu sempre busco fazer com coisas bem simples, com bastante material artesanal. Tem muita coisa aqui que a gente ganhou, muito presentinho. Ó, os sininhos que eu ensinava a fazer, ó. O outro sininho que foi o que eu fiz com vocês, que eu fiz com o fio raiz, eu dei para minha avó. Esse aqui é o meu mesmo. Tem os sininhos ali em cima que foi o presente que a minha mãe ganhou de aluno da escola. Mas o básico é isso, gente. Eu espero que... Ah, outra coisa, que eu ia esquecendo de mostrar para vocês. Embaixo do pré-zap, me ensinaram que embaixo do pré-zap, a gente escreve um bilhetinho, ó, com os pedidos para o novo ano. Já fiz o meu, já colei. Já coloquei embaixo. O que que eu fiz aqui? Eu prendi esse festão com fita adesiva, com durex. Prendi as lâmpadas também com durex. Isso aqui é uma banqueta de plástico. No máximo, você vai gastar uns 15 reais para comprar uma banqueta dessa e montar toda a decoração. Se você já tinha o pisca-pisca, eu já tinha, as luzes eu já tinha, o festão eu já tinha, que eu usei ano passado, na decoração do ano passado, que eu não sei se eu coloquei lá na internet, mas se eu não tiver colocado, eu vou colocar as fotos lá no blog. Deixa eu ver o que mais. Ganhei, gastei 11 reais para fazer o tapetinho. 11, 20. No máximo, o que eu gastei aqui para montar esse pré-zap e deixar a árvore de Natal dessa forma, eu gastei aqui em torno de uns 30, 30, 40 reais, no máximo. Eu quero mais uma vez pedir desculpa pela demora das postagens e dizer a vocês que espero que tenham gostado, tenham paciência. Vou tentar fazer novamente, subir os vídeos, se eu não conseguir. Vamos lá, vou dar um jeito de postar os vídeos. Mas a receita está lá no meu blog. Eu vou deixar uma postagem por escrito, o link do blog e você me segue lá. Beijinho, combinado? Que o Natal de vocês seja tão iluminado e tão feliz quanto o nosso. Que o Menino Jesus cumpra você e sua família de graças e bênçãos, tá? Um beijo grande e fiquem com Deus. Fui. Ah, não esquece de compartilhar o vídeo e comentar, tá? Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Sempre tem novidade por aqui. Dou meu jeito de postar com novidades.